Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui está falando o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, senhoras e senhores, uma gameplay de um Tarkov em terceira pessoa grátis para console. Sim, estou jogando um Tarkov, é um tipo um Tarkov, o nome do jogo é Vigor. Ele é de graça, diferente do Tarkov, então assim, é muito louco, porque parece que eles pegaram todas as reclamações do Tarkov e fizeram um game nesse estilo, porque assim, o pessoal, ai, queria jogar Tarkov, mas não tem o PC. Aí os caras fizeram esse jogo aqui para console, porque ainda não lançou a versão de PC, não sei se vai lançar. Ah, o Tarkov é caro, mano, o jogo é de graça. Ah, o Tarkov, primeira pessoa, bom, isso eu nunca vi ninguém reclamar da primeira pessoa do Tarkov, porque é incrível, mas enfim. Se reclamaram, eles já resolveram e esse é o Tarkov, primeira pessoa. Ele tem praticamente as mesmas mecânicas, você entra num mapa, depois eu já comecei aqui numa partida, depois eu mostro os detalhes para vocês, mas você, resumidamente, você entra num mapa, você tem um tempo limitado para jogar aqui, você tem que extrair desse mapa, se você morrer, você perde todos os seus itens, se você ganhar, você... eu vou infectar o drop, já vou explicando tudo para vocês, eu estou jogando na correria aqui, já vou explicar tudo para vocês, mas em resumência, você vai, você tem uma base, eu vou mostrar a base para vocês, você escolhe o seu equipamento, desse equipamento, você... Ih, rapaz, eu tô pegando uma coisa encerrada aqui, ó, deve ser coisa boa. Ou não, não saquei não, foi a primeira vez que eu mexo. Cheguei umas 3, 4 partidinhas já, cara, o esquema é tentar ir para o cofre, tá ligado? O cofre é muito brabo, mano. E aí, quando você entra, você pode trocar tiro em terceira pessoa ou em primeira pessoa, A primeira pessoa é bom para a precisão, mas a terceira é melhor para a velocidade, né, porque você tem over the shoulder, você pode trocar o ombro que você usa e tudo mais. O jogo, eu estou jogando no Play 5, tá, mas ele é para Play 4, então é retro. Se não me engano, ele tem para Xbox e Switch também, pelo que eu vi lá no site dos desenvolvedores, mas eu não testei, eu só baixei essa versão aqui e vim testar e achei interessante, mano. Joguei algumas partidinhas, isso aqui é uma parada interessante, isso aqui são tipo umas basezinhas militais que tem uns equipamentos, vamos ver se eu... Ai, quase caí, velho, quase deu merda. Deixa eu vir aqui para baixo, por aqui tem sempre uma caixinha de arma e tal, mas... Hum, está rolando um tiro aqui perto. Estão ouvindo? Vai ser triste eu morrer. Até agora eu não morri nenhuma, velho. O que é isso aqui que eu estou mexendo? Encontre e aperte dois interruptores para liberar o cofre. Hum, saquei. Vou colocar mais uma armadilha no drop, pegar mais um negócio. Tem um drop depois de um tempo... Aqui é o outro interruptor. Falta um interruptor ainda, está aqui o outro, ó. Foda que eu vou ser rushado aqui a hora que eu abrir o cofre, hein. Tenho que preparar, a hora que você abre o cofre notifica os caras. O cofre tem sempre os melhores loots, né. Cara, e na real já valeria até eu tentar fugir do mapa, tá ligado? Mas eu não vou fazer isso não. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Ah, eu acho que eu deixei uma arma lá, velho. Deixa eu me preparar para a treta. Cara, então, sempre tem vários cofres. Esse cofre, por exemplo, não notificou. Pensei que todos notificavam. Esse aqui não notifica, né. Ó, eu estou com uma snipona. Da hora. Mas eu vou usar mesmo o meu rifle de assalto aqui. Daqui a pouco alguém deve passar por aqui. Tem o mapa. Os mapas sempre mudam, tá? Eu estou bem equipado, mano. Caraca, eu dei muita sorte nessa aqui. Porque eu achei esse cofre. Esse cofre é dos fáceis, velho. Eu nunca tinha visto isso. Outro cofre que eu fiz, mano, eu fiquei muito tempo sinalizado no mapa. Ainda deu certo, mas ok. Eu vou procurar uns conflitos para vocês verem. Os pontos negativos, para mim, eu gosto de tirar no mouse e teclado, né. Então, controlar no controle, para mim, é muito difícil quando o assunto é jogo de tiro, né. Mas, cara, o jogo é bem legal. Você tem um esquema de personalização. Eu vou mostrar tudo para vocês. A torre bloqueadora foi utilizada. Os marcadores de mapa de todos os jogadores em seu alcance foram escondidos. Caraca. Ó, está vindo, está vindo. Ah, mano. A porta me atrapalhou muito, velho. E ele está me saqueando. Que ódio, velho. Você pode dar um speck na galera. Ah, eu dei muito mole. Nossa, eu dei muito mole, velho. Eu devia ter ficado quietinho, mano. Ele ia passar seco por mim, velho. Mas, enfim. Deu para ver que o bagulho é pauleira, né. Hardcorezão. Esse vídeo é mais para mostrar o jogo mesmo. Então, fiz uma missão de cofre. Ainda ganhei XP e tal. Morri para o cara, mas tudo bem. Perdi o quê? Valor do saque por embaixo. 4 mil menos mil. 3 mil negais. Mas, enfim. É bom porque, na verdade, esse vídeo é mais para apresentar o jogo. Se vocês quiserem, eu trago mais conteúdo. Mandei mal. Eu não sei se os servidores são BR. Você vê que os nomes são estranhos, né. Então, não sei se é nome gringo, enfim. Mas, pelo menos, já deu para ter uma noção boa. Não quero me estender muito, porque vídeo de apresentação precisa ser mais curtinho, certo? Mas, ali é que eu já estava direto na ação. On the action, né. Aqui, agora eu vou mostrar para vocês um pouco da parte de desenvolvimento, que eu achei bem legal. Porque o Tarkov, ele é muito de menu, né. Você fica muito tempo no stash e tal. E aí, faz algumas atualizações aí que eles colocaram aquele subsolo, né. Então, você tem aquele subsolo, você arruma ele e tal. Esse jogo, assim que você começa, assim que você sai do tutorial, você vem para essa casa aqui, que está temática de Natal, né. Por causa da época do ano que a gente está. Mas, resumidamente, essa é a sua casa. Aqui, você tem acesso a várias coisas. Então, por exemplo, aqui é o catálogo da loja, obviamente, como um jogo grátis, né. Ele tem moedinha paga, você pode comprar coisas para personalizar o seu boneco. Aqui tem os mapas de ação. Então, eu estava em um embate. Em um embate, esses são esses... Essas que você entra, pega itens e tem que extrair, certo? E aqui tem o tiroteio e eliminação, que aí, tipo, é um TDM. É um... enfim, um joguinho básico, né. Eu estou sem equipamento agora. Você vê que a casa está toda bagunçadinha, né. Porque eu acabei de começar, eu estou a nível baixo, mas eu vou mostrar para vocês um menu que já mostra a evolução da casa. Porque, no final dos contos, você construir a sua base é o plot, o objetivo do jogo, né. Então, quando você clica aqui, você tem as caixas de recursos. Coisas que você pode abrir essas caixas que você vai fazer nas ações e vai ganhando caixas de recursos, né. Que nem aqueles jogos básicos que você vai abrindo as coisas, né. Então, ó, fertilizante, eletrônicos, produtos químicos e nananã. Quando você aperta para cima no direcional, você vai para esse menu que tem os embates, mas ali em cima você consegue mudar. Ali, ó, você está bem aqui em cima de mim, ó. Você tem equipar, você tem construir, você tem todas essas etapas. Então, vai, eu vou fazer uma missão. Você vem equipar no seu estoque, abre armas. Aqui você vai ter todas as armas que você possui, certo. Além também de uma lista de armas criáveis. Então, sim, você pode construir armas no jogo, tá. Você, ah, eu quero construir uma carabina, só que eu não tenho projeto, então não vai dar. Aqui você tem as construíveis e aqui você tem as indisponíveis, tá. Então, você quer montar seu loot, aí você tem que ir lá. Você tem que colocar, eu quero um revolvinho para ir para a treta. De munição, eu quero a munição dela, que é essa aqui mesmo. Ele vai aparecer ali, não vai aparecer carregada porque, né, eu estou com a arma... Nossa, nem precisa de tanto, né. Nem precisa de tanto. Posso tirar um pouquinho, porque eu provavelmente usaria pouco até achar outra arma. Enfim, você tem a opção de desconstruir as coisas, né. Então, ah, encontrei um item e eu não vou usar. Então, eu não vou usar a faca, né. Aí você desconstrói a faca e você ganha peças para fazer upgrades e coisas do tipo. E aí, como eu falei, vem a parte de construção da casa, né. Então, aqui a gente tem a nossa casa, por exemplo. Então, cobrir com lona, né. O seu primeiro nível, você cobre o segundo andar com lona. Segundo nível, você cobre as paredes externas com lona. No terceiro, as internas com lona. E aí você vai fazendo essas evoluções estéticas que você vai fazendo, que você vai vendo até a sua casa, mano. Vira uma baita casa legal, ó. Com portas, novinha, muito louco, né. Minha casa nem porta tem, né, mano. Então, assim, ó, loucura. E ali é só a parte estética, que é o nível do abrigo. Quando você vai nas melhorias, você tem, de fato, as mudanças que vão fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a minha bancada, a minha mesa de criação, ela está no nível 2 de 13, né. E ela desbloqueia a capacidade de criar arma e consumível. Então, você pode pegar os projetos e construir coisas. Aqui eu tenho troncos de madeira, né. É 0 de 13, eu posso produzir materiais, coletar madeira regularmente e ficar próximo ao abrigo. E aí eu gero material, gero 24 materiais por hora, certo? E óbvio que pra fazer essas construções, você gasta coisa. Então, agora eu preciso subir o nível pra poder fazer destilação de água. E é muito louco, porque tem mudança visual, sabe. Tipo, esse é o meu canto de destilação de água. Não existe, né. Então, você tem que construir, ele vai ficar que nem tá na fotinha ali do canto. Eu vou, por exemplo, agora, aumentar esse nível aqui. Vou construir, vai levar 10 minutos, né, pra fazer isso aqui. Você vai colocar. E é isso, vai até essa melhoria quando ela estiver construída. Beleza, aí ela vai começar a melhorar. Eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, você vai upar, você vai arrumar. Isso aqui é a parte de inventário. Além do que, tem, obviamente, passe de batalha. Eu não peguei, né. Então, segue o baile aí. Mas o passe grátis já tem algumas coisinhas, ó. Então, me dá uma sacinha, me dá umas coisas. O jogo é bem menos hardcore que o Tarkov, assim. Então, você tem mapa, né. Você tem algumas coisas que te ajudam. Além de ter uns TDM, umas coisinhas pra brincar. Você também tem aqui, obviamente, modificações estéticas, né, visuais. Um jogo grátis, tem que ter. Aqui tem os placares, né. Então, como que foram as suas partidas. Aqui, suas coleções. Então, tem uns bichinhos que você encontra. Uns trollzinhos, isqueiros, discos de vinil. E é isso aí. Você tem a loja aqui, certo. Em resumo, é esse o jogo. Eu, infelizmente, não consegui mostrar muito no detalhe a partida. Porque eu acabei morrendo cedo. Mas foi bom, porque deu pra mostrar os detalhes da cabana. Quando você vai buscar uma partida, ó. Acabou de chegar esse embate aqui, ó. Tá novo em folha. Então, ir pra ele seria uma boa até, enfim. Mas eu vou jogar um tiroteio. Que é de boa. Só pra vocês verem como é que é a mecânica. Já que eu não consegui mostrar quase nada de combate. Já que eu passei vergonha, né. O jogo, ele é bem survivalzão. Ele tem... Ele é menos hardcore que o Tarkov. Então... Principalmente porque o Tarkov em si, ele é... Ah, aqui eu posso testar minhas armas. Ah, Thompson. Rapaz, já perdi o tempo de vista, né. Olha aí, rapaz. Ainda liberei um troféu, velho. Você é louco. Da hora, da hora, da hora, ó. Ah, mas aqui eu tô sem munição. Mas é isso. Ah, tem vários níveis de exercício. Aqui, ó. Esse aqui é o das garrafas, ó. Maneiro, maneiro. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, um, dois. Enquanto ele tá procurando a partida, tá. Isso aqui eu não sabia não. Esse aqui eu acabei de conhecer aqui. Nossa, eu no controle, meu amigo. Socorro. Aí, achou a partida. Beleza. Então saímos do treino. Tem um cubo mágico pra resolver ali também. Tem um monte de coisinha pra você brincar. No lobby, enquanto ele encontra a partida. O único ponto que eu ainda não entendi é isso. Com relação à recompensa. Aparentemente, você pode gastar essas moedas do jogo. Essas coroas. Essa moedinha dourada aqui é paga. Pra você ganhar mais recompensas. Ou loots melhores nas partidas. Isso eu achei meio merda. Mas eu não entendi. Então eu não vou avaliar isso ainda direito. Porque eu mesmo não usei. Ó, tem um Gabriel. Aí tem um Spalter. Um Fair. Um Knight. Rouris. Urink. E Zudum. Não dá pra saber se tem muito BR. Se não tem. Mas enfim. Dei pronto. Não comprei nada. Só um cara comprou um upgradezinho ali. E a gente já vai cair numa partidinha de mata-mata suave. A mesma partidinha de mata-mata você tem um lootzinho básico, né? Pra fazer. Mas se você morrer, você perde. Peguei uma arminha aqui um pouco melhor. Isso aqui é bom pra dar uma treinada, né? Conhecer as armas do game e tal. Porque é 100% randômico. Dá umas recompensinhas. Umas experiencinhas. Então assim. É importante sempre... Dá umas jogadinhas. Às vezes você não quer jogar só a tensão da partida. É muito tranquilo de entrar e não tretar com ninguém no jogo. Tá ligado? E só lootear isso aí fora. Isso na real eu acho até um pontinho meio negativo. Beleza. Fiz a minha killzinha. O recuo do jogo é muito difícil de controlar. Peguei mais um e tomei. Tomei nas costas, velho. Mas enfim. Como você sabe, eu não sei muito de dar tiro. Eu procurei a versão. Eu vi que o jogo já estava disponível. Eu nem sabia que o jogo estava disponível. Eu vi ele há muito tempo atrás. Eu falei. Pô, o jogo parece ser mó legal. E nunca tinha jogado ele. Mas aí eu vi ontem que ele já estava disponível. Tipo, já tem season e os caralhos, sabe? Eu falei. Mano, por que o jogo está... Eu não tinha jogado esse jogo ainda. Olha o controle de record do patifinho, né? Ó, mulher. Consegui, velho. Se eu atiro na loucura, o bagulho vem demais, não. Ó. Cê é louco. Vambora, pai. Morri. Dei morrer. Eu estava sem munição. Munição é um negócio escasso, né? Mas o inventário, aparentemente, tem bastante coisa para carregar. E lembrando que isso aqui é só um modinho treino aí para você que, mano... Ah, estou precisando dar uma treinadinha, pans, né? Não precisa ir direto para a treta caso você queira aprender a atirar. Ai, 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 ai. Garoto. Vambora. Pegou um bastidão aqui, velho. Pegou uma arma boa, mano. Dei sorte, né? De pegar um lootzinho bom no chão ali. Meu amigo. Precisava achar uma curinha, velho. Mas acho que eu não vou conseguir achar, não. Ah, achei uma curinha aqui, ó. Boa. Aí você tem consumíveis, né? Obviamente. Deixa eu mandar... Ah, na hora que eu ia me curar, velho. Pô, eu só queria mostrar o bagulho, mano. Mas esse maluco já matou várias vezes o Spalter aí. Ninguém mais me matou. Só ele, mano. Arme é boa aqui, velho. Deitar é a melhor coisa pra controlar o recoil, tá? Eu não sei por que esse jogo não tá sendo mais falado. Ele é um bom jogo, mano. Ai, caraca, velho. A hora que nós pina, nós pina bonito, né, mano? E eu tô em primeiro ainda nessa brincadeira, mano. Você é louco. Mas, enfim, chat, eu acho que deu pra mostrar bem pra vocês o jogo. Eu não queria me alongar muito, não. Porque hoje é o dia de vocês conhecerem e tal. É o primeiro contato nosso com o jogo. Trouxão. Cara, é um jogo com coisas legais, com alternativas maneiras, sabe? Com ideias boas. Gostei, eu gostei. Achei o jogo legal. Eu, honestamente, eu baixei e falei, ah, talvez dê pra distrair um pouquinho, tá ligado? Nem pensei muito em gravar vídeo, não. Mas quando eu vi, eu já tava aqui, tipo, há uma horinha e pouco jogando, assim. Tipo, conhecendo, aprendendo, sabe? Eu acho que talvez eu não devia ter pular o tutorial, só. Porque tinha um tutorial e eu decidi, eu decidi pular ele. Aqui é mais um, boa. Enfim, ele é bem simplão, tá ligado? E eu vi que ele já tá em várias seasons. Então, assim, deve ter uma comunidade. Eu mesmo não conheço ninguém que joga, não. Nunca tinha... Eu ouvi uma vez falar dele. Mas, mano, foi isso, tá ligado? Eu não fazia ideia que ele já tinha lançado. Eu não fazia ideia que a galera já tava jogando. Enfim. E é grátis, né, mano? Porque é grátis pra dar um testezinho. Receba, filhão. Tô na matança, velho. Você é louco. Deixa eu ver aqui o outro arma. Puta, pior é que eu peguei a carabina do cara, mas eu não peguei munição pra carabina, né, velho? Aí não adianta nada. Mas, rapaz, eu vi um cara dando um salto mortal ali. Nossa, aí o maluco me recebeu na bala. De novo o mesmo cara, velho. Ah, não. Era o Spalter que tava matando. Não era o Parahouris, não. Ah, mas aí é o outro que tava me matando também. Dois caras tão me matando. Oh, yeah. Oh, yeah. Que isso, velho? Derretiu o maluco. Beleza, vambora. Essa arma aqui é nervosa pelo jeito. Mas é difícil de controlar o recoil. Você vê que, mano, eu cliquei no bagulho e a arma deu aquela sarapiada na minha mão ali, né, velho? Aqui eu tô dando ruim porque ela, pelo jeito, ela é melhor de perto do que de longe, né? Até porque com esse recoil, meu amigo. Caraca, mas é tiro de todo lado, vocês podem ver, né? A gente ainda tá mantendo 1.500 pontinhos. Mano, eu já ia acabar o vídeo, mas acabou o que eu tô falando. É isso que acontece com esse jogo. Já era pra eu ter parado de jogar ele faz muito tempo, mano. Já era pra eu ter parado... Nossa, faz muito tempo. Mas ele vai te distraindo, tá ligado? Eu não sei se é porque ele é bem simplão, mano. Então a gente precisa falar só mais um pouquinho, né? Não custa nada. Rapaz. Ah, eu devia ter agachado, mano. Ter tentado dar o bocão nele. Mas tudo bem, eu ainda tô em primeiro, velho. Caraca, que loucura. Eu não esperava que eu ia ficar em primeiro nessa partida aqui, não. Vocês veem que tem barulho de chão, tá ligado? Dependendo do tipo de solo que você tá pisando, você faz barulho de passo na madeira, ou você faz o barulho, mano. É bizarro, mano. Eu não sei por que ele não... Bom, ele é bem simples, né? Visualmente falando, ele não é muito bonito. Também tem o fato de ser um jogo de tiro que saiu só pra console, né? Então, às vezes, tem alguns fatores que fazem o jogo acabar não conseguindo se popularizar tanto, assim. Mas, num geral, eu acho que é um jogo bem legal, sabe? Ah, eu pinei aqui, velho. Puto, o cara vai... Não, esse maluco aí tá mal. Beleza. Meu problema é o tal do zoom-doom ali, mano. Forra um minutinho. Será que eu não vou conseguir segurar essa vitória aqui? Nossa, velho. Oh, do nada eu piorei muito, velho. Eu tava jogando bem e de repente o bagulho ficou louco. Bem agora eu vou de pistolinha, né? O azar da caceta. Tá. Ah, é o mata-mata, mano. Agora que eu vi que a galera fica marcada. Que loucura, velho. Bom, matei o cara que tinha como colar em mim no placar, né? E essa é a última trocação. Eu ganhei, ganhei 600 XP, ganhei alimento. Ou seja, você ganha coisas pro seu negócio. Enfim, mano. Esse é o jogo. Tarkov. De graça pra console em primeira pessoa. Esse game se chama Vigor. Mas foi divertido. Foi divertido a partida. Enfim, aí tem várias coisas ruins, mas tem muita coisa boa também. Vai no teste. Joguei no Play 5, mas tem no Play 4, pelo que eu vi, Xbox e Switch também. Não pesquisei. Mas se tiver errado, alguém me corre aí nos comentários, como sempre. É isso. Tamo junto. Um beijo no Patifão. Até a próxima. É nóis. E tchau.